E atenção pessoal, o Paraná derrubou hoje à tarde o decreto que determinava a lei seca neste domingo, primeiro turno das eleições, né? A Soraya Barros tem as informações pra gente ao vivo. Moisés, Soraya. Isso, Cid. Então, essa semana, a Secretaria Estadual de Segurança Pública tinha informado que estaria proibido o consumo de bebidas alcoólicas neste domingo, das 8 da manhã até as 6 horas da tarde. Mas este decreto, que foi publicado pela Secretaria, foi derrubado, então foi revogado. E por este motivo, então, está liberado o consumo de bebidas alcoólicas durante o domingo, dia de votação. A Polícia Militar informou que vai cumprir, então, o que foi estabelecido agora, essa revogação e acredita que a liberação do consumo de bebidas alcoólicas não deve interferir no andamento, então, da votação, o que deve ser um dia pacífico. Vamos ouvir, então, o comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar, Nelson Vila. Vamos ouvi-lo. O que existe, geralmente, é um ato normativo, administrativo, que regula determinadas condutas e que tem por objetivo minimizar, às vezes, a ocorrência de problemas. Então, nós encaramos com absoluta normalidade, já que não há mesmo essa previsão legal. E, assim sendo, seguindo a orientação administrativa, evidentemente, ela será obedecida pela Polícia Militar e não acreditamos que isso traga maiores transtornos. Porque, na prática, se uma pessoa tivesse bebida alcoólica em sua residência, ela estaria ingerindo do mesmo jeito. Bom, para este domingo, a Polícia Militar contará com um efetivo de 400 policiais em regime extraordinário, em razão, então, do dia de votação. E, no caso, então, de crimes eleitorais, as pessoas que forem detidas, aí vai depender muito do nível de gravidade do crime. Se for de menor potencial ofensivo, será encaminhado diretamente para a delegacia. Agora, se tratar de um crime mais grave ou, então, mais complexo, será encaminhado para a Justiça Eleitoral. Todas as prisões também serão informadas ao juiz eleitoral, que estará de plantão neste domingo, acompanhando, então, todo o processo da votação. Foi o que explicou o Tenente Coronel Vila, comandante do 5º Batalhão. Vamos ouvi-lo novamente. Normalmente, quando se pratica qualquer tipo de crime, nesse caso específico, crime eleitoral, nós faremos o encaminhamento, caso seja uma infração penal de menor potencial ofensivo, à Polícia Judiciária Estadual. Caso configure-se uma infração penal que saia da pena abstrata, que consubstancie a infração penal de menor potencial ofensivo, será levada à Polícia Judiciária Federal. Mas, de qualquer maneira, toda a prisão será comunicada imediatamente, as suas circunstâncias, para o juiz do Fórum Eleitoral. Esse efetivo que será disponibilizado para reforçar o policiamento, estará em caráter extraordinário, o que não deve comprometer o atendimento de outras ocorrências que, porventura, possam acontecer aqui na cidade de Londrina. Esse efetivo estará trabalhando a partir das 7 horas da manhã, principalmente no entorno dos locais de votação. Cid.